Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente em mais um vídeo que faço a todos vocês que prestigiam meu trabalho, participam do grupo e que também me acompanham nas redes sociais. Hoje é um vídeo bem especial até porque eu fiz uma proposta para o pessoal do meu grupo que é o Grupo Terapêutico de Apoio ao Codependente onde eu coloquei ou abri um espaço para que as pessoas pudessem tirar as suas dúvidas a respeito de comportamento, a respeito de dependência química, a respeito de família. Então eu abri o espaço, essa semana que passou, várias pessoas deixaram as suas dúvidas lá no nosso grupo e hoje estou aqui com vocês no nosso bate-papo bastante informal, mas ao mesmo tempo bastante sério em relação às perguntas e às respostas que eu trago a todos vocês. Quero agradecer a participação de todos, espero que a pergunta de um também acabe servindo para outras pessoas e por isso é que eu tenho essa proposta do trabalho de estar aqui desenvolvendo esses vídeos para vocês. O principal foco do meu trabalho, para quem não sabe, é aumentar a sua consciência pessoal, a sua consciência como ser humano, como espírito, como um ser que está aqui nessa Terra vivendo esta experiência física. Então vamos ao que interessa, vamos aqui começar respondendo as perguntas que o pessoal lá do grupo fez essa semana que passou. Antes disso eu queria só dar uns pequenos recados, coisa rápida, até para a gente ficar todo mundo bem entendido aqui, até porque sem colocarmos uma ordem nas coisas fica um pouco mais difícil. Então assim, a proposta que eu tenho para todos vocês é passar uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de olhar o mundo, um novo ponto de vista acerca da vida que você vive, dos seus desafios, dos seus problemas e nem sempre eu trago a solução aqui de mão beijada, eu trago uma nova visão para que através dessa nova visão você possa dar um próximo passo, você possa buscar uma outra ajuda e você consiga sair desse seu lugar onde você se sente presa, atolado. Ok? Eu quero dizer com isso que tudo que eu falo aqui é uma verdade, mas não a verdade absoluta. Nenhuma verdade, no meu modo de pensar, é a verdade absoluta. Sim, mas temos partes de uma grande verdade. hoje eu trago para vocês parte de algumas verdades, verdades essas que eu conquistei através de todos esses anos que eu venho estudando comportamento, que eu venho participando de grupos, que eu venho atendendo pessoas e que eu venho observando a vida, tanto a minha quanto a de todas as outras pessoas que me cercam. Isso acabou trazendo uma grande bagagem, uma enorme experiência a respeito de causa e efeito, de casualidade, sim ou não, e como a vida vai se desenrolando. Acabei chegando na parte de dependência química e relacionamento familiar, que é hoje o trabalho que eu faço com o maior carinho e o maior gosto, compartilhando aqui com todos vocês. e isso me traz uma satisfação muito enorme. Então, assim, tudo que eu disser aqui é baseado nas minhas pesquisas, no meu conhecimento, mas longe de mim querer ser a última palavra em termos de solução, em termos de resposta. Eu trago aqui uma pequena parcela de entendimento, de conhecimento e um novo ponto de vista, talvez, que possa te ajudar a você se direcionar melhor nesse seu desafio que você vive hoje no seu momento. Tá? Uma das coisas que eu falo para todo mundo e que eu acabo ensinando é assim. Eu aprendi desde muito cedo a perguntar, porque o grande segredo da vida não é você ter as respostas, e sim como você faz as perguntas para obter as respostas. Então, eu observei nessa semana que eu deixei aberto aqui, que várias pessoas fizeram algumas perguntas. Umas perguntas bem objetivas, bem claras, e algumas pessoas fizeram perguntas um pouco prolixas, um pouco mais, digamos, jogadas. Tá? Então, eu vou tentar responder proporcionalmente à qualidade da pergunta. Tá? Então, assim, se a pergunta é mais específica, eu vou ser mais específico com aquela pergunta. Até porque eu não estou olhando cara a cara com você, eu não estou em contato direto com você, então, eu vou responder aquilo que eu entendi do que você escreveu. Se você tem uma dúvida e você só joga um tema, ah, fala sobre isso, fala sobre aquilo, ou eu vou falar uma coisa bem genérica, uma coisa assim, não nada específico para você. Então, vou acompanhar essa linha de entendimento dentro das respostas que eu vou estar fazendo daqui a pouco. Tá? Ah, uma das coisas, né, uma dica, e espero que isso sirva para todos que estão assistindo o vídeo, é, eu descobri, e só anos atrás, fazendo todos os cursos que eu costumo fazer, que nós, no papel de seres humanos, autoconscientes, precisamos aprender a fazer perguntas para nós mesmos. isso, exatamente, você tem que se questionar, você tem que se perguntar, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, por que eu preciso disso, por que eu preciso daquilo, por que eu ajo dessa maneira, por que eu não ajo de outra maneira. todas as vezes que você conseguir entrar nesse processo de auto-questionamento, você sempre vai estar dando um passo a mais nos degraus da vida, por que você se questiona, e quando você se questiona, com certeza você terá as respostas, por que todas as respostas estão dentro de você. É, é verdade, a questão é qual é a qualidade das perguntas que você se faz, tá? Então, guarda isso e tenta desenvolver isso mais na sua vida, as perguntas que você faz para você mesmo, tá bom? Então, vamos lá, vou aqui começar com as perguntas, se de repente eu perceber que o vídeo vai ficar bastante longo, aí eu acabo dividindo o vídeo em duas partes, mas eu vou responder todas as perguntas, vou pedir um pouco de paciência a todos vocês, que eu vou estar lendo aqui, claro, as perguntas, e vou estar desenvolvendo aqui o meu raciocínio para todos vocês, então vamos lá, nós temos aqui, só lembrando, eu vou falar o primeiro nome da pessoa, tá? Até para tentar manter um certo anonimato, até porque ninguém sabe, existem várias Marias, várias Anas, várias Cátias, então, mas a pessoa que fez a pergunta, ela vai saber que ela que fez aquela pergunta, tá bom? Então, vou falar o seu primeiro nome e você vai saber que foi você que fez aquela pergunta, ok? Vamos lá? Então, tá bom. Eu tenho aqui várias perguntas que falam a respeito de eu tenho aqui, eu estava até elencando qual ia ser o tema do vídeo, mas aí depois a gente transformou isso em questões, né? Então, aqui eu tenho algumas perguntas que falam sobre dependência emocional, tá? E eu tenho aqui outras perguntas variadas e eu vou colocar eu vou colocar aqui deixa eu ver como é que vai ficar melhor aqui pra gente tá falando aqui vamos falar então eu vou começar respondendo então as perguntas que estão ligadas ao relacionamento familiar os pais com seus adictos então aqui algumas pessoas deixaram as perguntas em relação como lidar com adictos então vamos lá deixa eu ver aqui tá dependência emocional comportamento tá vamos lá a parte ela fez a seguinte pergunta pra todos nós tá como dizer não sem culpa não vou pagar por exemplo né ela coloca aqui como um exemplo não vou pagar as suas dívidas não vou te dar dinheiro pra colocar gasolina por exemplo e aí ela pergunta como me comportar com a manipulação de se fazer de coitado perante a família colocando uns contra os outros então Paty isso é um comportamento muito comum e muito básico do adicto que é manipular as pessoas quando você pergunta aqui a melhor maneira de dizer não existe uma maneira excelente e agora eu quero que você guarde essa maneira que eu vou te ensinar que é a melhor maneira que você tem pra dizer o não pro seu adicto sem culpa presta bem atenção você vai chegar pro seu adicto e vai dizer não certo simples assim ok o que acontece com o dependente químico teoricamente dentro do meu entendimento o dependente químico que está nessa situação que você está nos colocando ele vai usar de todas as formas de persuasão pra tentar conseguir aquilo que ele quer ele não tem nada a perder o que ele tem a perder ouvir um não tá entendendo então o adicto nesse sentido ele é um excelente manipulador mas por que que o adicto costuma ser um excelente manipulador porque do outro lado existem pessoas que são manipuláveis tá entendendo então quando você nos fala que o o seu adicto ele pede dinheiro pra gasolina ele pede dinheiro pra pagar as dívidas dele eu me pergunto e deixo essa pergunta no ar até pra você responder eu não sei qual a idade dele se ele tá estudando se ele tá trabalhando então eu vou falar aqui vou colocar uma 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 resposta tentar ser o mais objetivo possível pra você você precisaria colocar ele no devido lugar dele tá sendo bem específica no sentido de qual é o papel dele dentro da sua casa ele trabalha se ele trabalha ele ajuda a pagar as contas não sim não então você precisa ver aí ele trabalha ele ajuda a pagar as contas então ele tem um papel em casa ele não trabalha mas mesmo assim ele tá fazendo dívidas você precisa entender que a pessoa precisa aprender que os seus atos tem consequência então você precisa deixar bem claro que a partir desse momento eu não pago nenhuma dívida sua por quê? porque você não trabalha quem tem direito a ter coisas a comprar coisas a ter direitos são as pessoas que trabalham ganham seu dinheiro para poder honrar os seus compromissos se o seu adicto não trabalha ele vive as suas custas aí é que você vai mensurar o que que é necessário ou que não é necessário para ele no meu entendimento dependendo do grau de adicção o adicto ele tem direitos extremamente limitados muitas vezes apenas tendo direito a sua comida e olhe lá então isso é que você precisa deixar bem claro na sua casa é qual que é o papel que o seu adicto está exercendo aí quem que manda aí na sua casa você precisa deixar bem claro aí quem é quem quem que manda na sua casa é você seu marido é ele quem manda aqui você tem que dizer para ele quem manda aqui sou eu a casa tem regras e essas regras precisam ser seguidas então você precisa colocar os devidos limites dinheiro para colocar gasolina mas eu não estou entendendo porque que você precisa dar dinheiro para ele andar de carro o que ele vai fazer com o carro aí você vai dizer não ele vai falar que vai procurar emprego vai de ônibus mas ele vai querer o dinheiro para pegar o ônibus aí você precisa avaliar se realmente ele está indo pegar o ônibus ou ele está pegando esse dinheiro e está usando para comprar drogas tá o que você precisa entender é assim o dependente químico ele só vai parar ou vai se conscientizar de que precisa de ajuda ou precisa se cuidar ou precisa se endireitar na vida quando a família parar de facilitar essa que é a questão você precisa entender o que é um dependente químico qual é o seu comportamento o que ele faz o que ele não faz espero que você esteja indo em algum grupo de ajuda porque nos grupos de ajuda existe uma grande um grande ensinamento sobre o comportamento do dependente químico então o que você precisa fazer você precisa limitar ao máximo tudo aquilo que você dá ao seu dependente químico porque enquanto ele tiver uma mínima facilidade ele não vai parar de usar drogas ele não vai procurar ajuda enquanto ele tiver uma mínima facilidade ele vai continuar vai continuar e vai continuar e muitas vezes é a família que proporciona isso por quê? porque a família não quer colocar o freio nele porque a família se sente culpada que é isso que você está dizendo como dizer não sem ter culpa mas qual a culpa? a culpa por ele usar drogas? mas foi ele que decidiu usar drogas a culpa porque você não deu uma boa educação para o seu adicto? mas você não sabia você fez o melhor que você podia agora nesse momento daqui em diante aí você está criando uma nova consciência está buscando nova informação e hoje você começa a fazer diferente então esquece o que aconteceu o passado já passou está entendendo? a partir de agora você precisa ter novas atitudes novos comportamentos dentro da sua casa e limitar ao máximo o comportamento do seu dependente químico que é evitando dar dinheiro a todo custo se ele não dá uma contrapartida dentro de casa ok? espero que tenha respondido se não depois a gente comenta mais isso lá no grupo tá bom? então vamos lá a Lurdinha ela também está no mesmo tema e ela está aqui perguntando pra gente como lidar com o filho adicto em recuperação ele está indo bem mas toda vez que precisa sair eu fico doida de medo olha só Lurdinha esse é um comportamento comum de muitas mães de muitos pais que é quando o seu dependente está em recuperação a gente sempre fica com aquela o pé atrás pra onde ele vai pra onde ele não vai será que ele vai voltar a usar drogas será que ele não vai tá eu vou estar repetindo isso muitas vezes aqui Lurdinha você precisa de um grupo você precisa estar bem com você mesmo e você tem que fazer a sua parte a sua parte é fazer as mudanças dentro da sua família dentro da sua casa fazendo com que o seu dependente químico tá que está em recuperação tenha um bom ambiente dentro da sua casa vai ter uma hora que ele vai precisar sair pro mundo ele vai ter que ele precisa buscar a vida dele vai ter um momento que ele vai ter que estudar vai ter que trabalhar vai ter que ter um relacionamento claro no início é difícil é difícil com certeza dá um aperto no coração com certeza mas você precisa ir vendo e dando um pouquinho de corda um pouquinho de confiança porque se ele está em recuperação se ele comprou a ideia da recuperação que é o mais importante você também precisa dar pequenas pequenas tá chances pra ele vai aonde ele vai vai na reunião do grupo leva ele ou vai buscá-lo ah ele vai sozinho mas você busca tá ele vai trabalhar se ele tiver emprego ele vai sozinho você busca então no começo normalmente a família acompanha os primeiros meses tá aí depois ele vai conforme ele vai se desenvolvendo na sociedade você vai vendo o comportamento dele e aí isso você vai se sentindo mais segura então claro é natural sentir esse medo todos sentirão esse medo mas com essa nova consciência que você passa a ter você começa a entender que ele é dono da vida dele e que independente do medo que você sentir se ele tiver que usar novamente ele vai usar você pode fazer o que você quiser se ele quiser ele vai usar então conversa com ele jogo aberto olha cuidado não vai tá sempre lembrando e coloca nas mãos de Deus tá cuida de você não viva só pra ele e com certeza à medida que o tempo for passando se ele entrou no tratamento você vai ver que isso vai passar e tomar a Deus que ele se encaminhe e vocês continuem uma boa vida ou uma vida sob controle do ponto de vista da dependência química tá bom urdinho a munique né a munique também aqui fazendo uma pergunta pra gente ela tava acompanhando a mesma ideia da parte né onde a munique fala que também tem a dificuldade de tá dizendo não pro dependente químico né e muitas vezes me viram nos 30 pra arrumar dinheiro para dar pro adicto munique munique não faça isso a família olha bem o que eu vou te dizer e não tô te julgando eu tô falando de um modo geral tá a família de um modo geral é a maior culpada e a maior beneficiária da dependência química do seu adicto por que? por falta de conhecimento por culpa por ignorância então assim o que vocês precisam entender é que o dependente químico se você der dinheiro ele vai usar se você não der dinheiro ele vai usar também qualquer coisa que você fizer dependendo do grau de dependência química que ele tiver ele vai usar então assim se você tá dando dinheiro e eu não sei você não falou porque dá o dinheiro pra ele você está financiando o uso de dependência química dele desculpa mas é o que a família faz não só você a maioria das famílias você precisa entender é e se perguntar por que que eu tô dando dinheiro pro meu filho comprar drogas não ele não não tô dando dinheiro pra ele não você não tá dando dinheiro pra ele comprar drogas diretamente mas ele tá pegando esse dinheiro pra usar drogas a família precisa colocar um ponto mão firme em cima dele você quer comprar isso vai trabalhar você quer aquilo conquista por que onde existe facilidade o dependente químico vai deitar e rolar sai da culpa sai da culpa ah mas se eu não der o dinheiro ele vai roubar se ele começar a roubar você toma a atitude que você toma interna ele que é a maioria que é a maioria que as pessoas fazem interdita interna busca ajuda leva ele no 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 grupo existem várias maneiras sabe eu acho assim a família tem muito medo tem muito como é que eu posso dizer a família tem é culpa na verdade mas presta atenção se o dependente químico já tá no uso você já perdeu tudo o que você tem que fazer agora é o contrário pra tentar recuperá-lo então se ele já tá no uso qualquer coisa que você fizer só vai favorecer ele dando dinheiro facilitando então tente não facilitar tá depois se você quiser ser mais específica nas suas colocações entra lá no grupo coloca o tópico específico olha ele tá fazendo assim assim o comportamento dele assim assim e a gente pode tá avaliando melhor isso se você achar necessário se não é o que eu tinha pra falar você a respeito desse caso tá vamos aqui pra próxima vamos aqui pra próxima aqui a Sabrina ela tá perguntando como lidar com as oscilações de humor do adicto bom quem tem um adicto na sua casa primeiro precisa entender quem é o adicto qual que é o comportamento do adicto o que normalmente o adicto faz ele é ansioso ele é agitado então vocês precisam entender que o adicto dependente químico ele não é uma pessoa normal ele é uma pessoa alterada emocionalmente psicologicamente espiritualmente e precisa ter o entendimento e o tratamento específico pra ele por quê? porque ele é uma pessoa diferenciada ok? então assim como lidar com as oscilações de humor do adicto você precisa aprender quem é o adicto o adicto ele muda de humor toda hora como qualquer pessoa só que ele ele muda mais de humor mas até que ponto essa mudança de humor tá interferindo na sua vida na vida da sua família colocar limites tá? colocar regras e não dá muita moleza olha não vem dando show aqui não vem ficando nervosinho pra cá principalmente se ele tá em uso se ele tá no uso a coisa fica um pouco mais complicada tá? mas deixar claro quem é quem quem que manda qual que é o papel como a gente já vai ver uma pergunta logo aqui ok? o adicto ele oscila muito de humor e você precisa aprender a lidar com isso ok? nos grupos na literatura buscando na internet tá? não tente entender o seu adicto como se ele fosse uma pessoa normal porque ele não é uma pessoa normal tá bom Sabrina? vamos aqui pra próxima a Sayonara faz uma colocação aqui pra gente dizendo que adictos precisam de amor carinho pulso firme dizer não a um adicto também é amor é difícil mas é necessário com certeza eu acho que limite é a palavra chave para o dependente químico limite e regras limite e regras e limitar ele de todas as formas você tem a gente tem que encostar ele na parede limitar tudo que for possível pra que ele tenha dificuldade e tentar superar essas dificuldades que a não facilitação faz com que a gente faça com ele tá o Evandro aqui deixou algumas colocações mas Evandro você me desculpa mas eu acabei não entendendo muito bem você colocou algumas palavras eu agradeço aqui que você elogia o meu trabalho você fala que o seu problema é muito específico eu posso ter certeza eu acho que cada um tá dentro do seu problema se você quiser compartilhar ele em outro momento ou deixar uma pergunta mais específica num próximo vídeo lá na comunidade mesmo no nosso grupo eu posso tá falando aqui mais pra você mas continua com a gente você tá vendo os tópicos você tá vendo as pessoas dá pra perceber que a sua experiência é um pouco diferente mesmo e até então eu ainda não consegui entender muito bem mas tamo junto tá continua e qualquer coisa fala lá com a gente tá a Irene aqui falando pra gente também concordando que sim o adicto precisa de amor com certeza eu acho que o amor que nós temos acima de tudo é super importante mas que tipo de amor que você tá passando com o seu adicto só que aí a Irene ela tá falando eu estou sempre agradando mas às vezes me revolto pois não vejo nenhum esforço da outra parte faço chantagem emocional dizendo o que será do seu filho se você morrer de tanto beber aí ele chora promete que vai procurar ajuda mas só fica muito mais triste e eu que estou precisando de ajuda agora tenho muito medo de perder minha filha que é maravilhosa em tudo que faz se não fosse essa dependência ao álcool preciso de ajuda obrigado olha só como eu falei na resposta acima você precisa começar a entender qual que é o comportamento de um dependente químico tá você não pode tentar jogar na lógica emocional o jogo emocional como você jogaria com uma pessoa que não é dependente química então quando você fala que você fica sempre agradando tá errado você não tem que agradar ninguém porque o dependente químico na cabeça dele não existe essa relação de ganha perde ela me deu isso então eu teoricamente tenho a obrigação de fazer aquilo não existe isso na cabeça do dependente químico então você tem que parar de tentar agradar achando que vai ter um retorno porque você não vai ter um retorno com o dependente químico não isso nem muitas vezes a gente consegue com as pessoas que não são dependentes químicas imagina com o dependente químico você precisa procurar um grupo tentar fazer visitas num grupo de alcoólicos anônimos para entender como é que funciona esse comportamento do dependente do álcool até para poder estar lidando com esse seu familiar dependente então assim você fala não vejo nenhum esforço da outra parte e você não vai ver mesmo dependendo do grau de dependência química a outra parte não tem forças para se movimentar para sair de onde está então você precisa tentar buscar uma ajuda e outra maneira não essa de jogos psicológicos emocionais porque não funciona você precisa buscar ajuda específica literatura específica grupos específicos para poder ajudar essa sua essa pessoa da sua família que tem problema com a dependência química então não adianta chantagem emocional não funciona com dependente químico ela fala que vai parar de usar claro que ela fala que vai parar de usar todo dependente químico fala que vai parar de usar mas eles não param de usar porque a dependência química é mais forte do que a vontade psicológica está entendendo? então o que você deve fazer é procurar uma ajuda você está com problema e isso a gente vai responder numa próxima pergunta aqui que fala sobre isso se a pessoa está aberta não sei o grau de dependência química dessa pessoa sugira ajuda sugira uma ajuda psicológica psiquiatra uma internação talvez uma desintoxicação porque às vezes uma internação ela vai desintoxicar a pessoa e a partir do momento que ela estiver desintoxicada daquela dependência química ela começa a ter um raciocínio melhor ela começa a tentar dar um próximo passo entender que a sua dependência química está estragando com a vida dela e talvez até com a dos seus filhos tá então muda um pouco o foco tenta ir mais pela ajuda tentar conquistar essa pessoa para ela buscar ajuda e é isso por enquanto o que eu tenho para dizer para você é isso espero que você tenha entendido qualquer outra dúvida fala lá com a gente no grupo tá bom Irene vamos lá tem a próxima pergunta são várias perguntas eu tô tentando colocar elas aqui todas próximas no mesmo no mesmo bloco de assunto né aí aqui tá vamos lá dentro ainda do relacionamento família e seu dependente químico a Monique ela tá fazendo a seguinte pergunta também eu gostaria de saber como lidar com um dependente químico agora que ele está em recuperação numa clínica isso é importante porém eu não consigo acreditar nele pois ainda mente muito e cria situações manipuladoras manipuladoras em muitas vezes eu acabo caindo outras não o problema é que eu fico frustrada quando caio e triste não queria mais me sentir assim você queria ajudar de uma maneira correta é que a pergunta tá um pouco truncada aqui eu frequento um grupo de Naranon mas ainda sinto muito dificuldade eu não consegui responder pelo youtube vai ajudar muito fazendo vídeo legal Monique é pra isso que eu estou aqui pra tentar te ajudar com essa sua dúvida olha só Monique você falou que está participando do Naranon eu acho super válido importante pra participar de um grupo mas eu acredito que seria interessante você procurar também um grupo de amor exigente aí próximo a você os grupos de amor exigente são grupos específicos pra esses casos onde o dependente químico está em recuperação o que eu quero deixar bem claro pra você Monique é o seguinte quando o dependente químico ele está internado ele está em recuperação a família precisa fazer as mudanças necessárias dentro do lar precisa haver mudança de comportamentos seu talvez do seu esposo dos irmãos das pessoas que vivem ou conviviam com o dependente químico pra quando essa pessoa sair ela poder encontrar um ambiente favorável a continuidade da sua recuperação até porque a clínica não vai recuperar o seu dependente químico a clínica ela vai servir pra desintoxicar e se a pessoa estiver disposta a mudar a clínica vai ajudá-lo a entrar naquele programa de passos de autoconscientização e a partir de então quando esse dependente químico volta ao lar que ele encontra um lar modificado com pessoas tendo comportamentos mais benéficos pra recuperação dele ele encontra um momento mais propício pra poder tá se ajudando e saindo da dependência química ok aí você fala que não consegue acreditar nele porque ele ainda mente muito e cria situações manipuladoras isso é normal todo dependente químico mente muito manipula mas por que? porque ele quer o objetivo dele é conseguir a droga tá eu não sei há quanto tempo o seu dependente químico tá internado mas assim pra você ficar um pouco mais tranquila até mais ou menos o terceiro quarto mês de internação o dependente químico ainda ele tá um pouco obnuminado na sua mente então ele ainda pode tá fazendo jogo pode tá mentindo tá então a gente vai conseguir ver alguma coisa um pouco mais concreta lá pro quinto sexto mês de internação onde o processo de desintoxicação já vai tá mais avançado tá você fala aqui que às vezes acaba caindo na manipulação dele e às vezes outras vezes não cai todo mundo cai isso é normal não se sinta frustrada em relação a isso até porque você tá aprendendo tá buscando ajuda e eu tenho certeza que vai chegar um momento em que você vai saber lidar com ele perfeitamente então não fica frustrada com isso não tá você tá falando aqui você queria se sentir se você puder ajudar de uma forma correta qual que é a melhor maneira de você ajudar o seu dependente químico ele tá em recuperação ele tá internado excelente você já tá na metade do caminho a outra metade continua ainda tenta no grupo tenta ir num amor exigente e mude a sua família mude o seu lar a recaída acontece 90% das vezes por culpa da família tá você precisa preparar a sua família você precisa se preparar para o retorno dele poder entender como é que ele vai voltar quem é o dependente químico quais que são os possíveis comportamentos que ele vai ter isso tudo os grupos ensinam bastante tá mais importante criar um ambiente propício para a recuperação dele na clínica onde ele tá internado basicamente ele aprende a fazer tudo por si mesmo ele lava a roupa dele ele cuida do quarto dele ele lava a louça ele talvez até faça comida e muitas vezes o dependente químico ele sai de lá com uma programação e ele chega em casa e ele começa a ter todos os benefícios que vão atrapalhar a recuperação dele porque lá na clínica ele tava aprendendo a ser ele por ele mesmo a ele cuidar da vida dele a ele ser responsável pelas atitudes que ele fazia quando ele sai e a família não tá nesse mesmo ritmo é aí que a família atrapalha então o meu conselho pra você você quer ajudá-lo tente manter o mesmo padrão de regras de comportamento que a clínica tinha ele lava a louça dele ele cuida da roupa dele ele continua arrumando o quarto dele você cria uma rotina aonde ele é responsável pela vida dele lá dentro da sua casa isso já é um excelente começo e tenho certeza que você vai conseguir porque eu percebo que você tá indo atrás tá bom e a gente tá aí conforme for surgindo outras dúvidas qualquer coisa conta com a gente lá no grupo pode estar falando tá bom vamos aqui pra próxima temos bastante perguntas aqui acho que pelo jeito eu vou precisar dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2 eu acho super bacana isso como eu disse a dinâmica seria interessante eu tá no local a gente fazer uma roda e a gente fazer um bate-papo umas 2 3 horas lá ia ser o máximo tá bom aqui a Pathy faz mais uma colocação aí ela comenta que a maioria das dúvidas também ajudam e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo porque às vezes as dúvidas de um ajudam os outros e vice-versa ela tá falando aqui que o marido dela saiu da clínica está limpo só que ela anda pisando em ovos com medo de falar ou fazer algo que o deixe nervoso mas confesso que não é fácil trate ele de uma maneira respeitosa de uma maneira correta mas cada um dentro do seu papel eu acho que você tem que entender que não é o que você vai dizer ah eu não posso deixar o dependente químico nervoso não é só você que pensa assim não um monte de gente pergunta eu acho que se a gente ir por esse caminho tá errado por que que você não pode deixar ele nervoso porque se ele ficar nervoso ele vai sair correndo e vai usar a sua droga isso é uma desculpa pro dependente usar tá entendendo então assim você precisa ser assertiva se precisar pontuar ele você vai pontuar ah ele vai ficar nervoso não é assim que funciona eu acho que tudo é o que é tá trata ele com carinho trata com amor mas no momento que precisa ser pontuado você tem que pontuar porque senão daqui a pouco ele vai perceber isso e ele vai começar a te manipular porque aí ele vai falar assim puxa eu já saquei ela não pode me deixar nervosa então eu vou começar a ter determinados comportamentos aqui porque eu sei que ela não vai brigar comigo e isso vai se transformar numa constante vai aumentar vai aumentar então assim seja assertiva como eu disse em outra resposta o dependente químico que quer usar ele vai usar você fazendo falando ou qualquer outra coisa que você fizer tá bom vamos lá olha só a Alice aqui ela coloca uma dúvida bem bem intrínseca aqui vamos colocar aqui na verdade a Alice falando aqui pra gente na verdade se um indivíduo indolente não tem a seu alcance um auxílio direto e eficaz poucas probabilidades terá de sobrepor-se ao seu defeito e menos ainda de vencê-lo ela coloca aqui pra gente aí ela pergunta o que fazer para um indolente a pessoa acomodada se tornar um autodinâmico então eu vou tentar aqui eu tô tentando entender a sua pergunta Alice eu vou traduzir de uma maneira mais simples aqui e talvez vou falar pra você o que eu tô entendendo da sua pergunta aqui eu tô achando aqui com essa pergunta você deve ter um folgado na sua casa tá e esse folgado você queria tornar ele uma pessoa menos folgada uma pessoa mais participativa nos afazeres da casa eu acho que é isso que eu tô entendendo tá a questão se for isso o que fazer para um indolente ou uma pessoa acomodada se tornar uma pessoa autodinâmica é dar-lhe responsabilidades porque uma pessoa indolente ela só é indolente porque a gente permite que ela seja tá entendendo até que ponto a família não tá permitindo que o indolente seja indolente então eu acho que precisa tudo ser pontuado tudo precisa ser colocado limites precisa ser dado responsabilidades pros integrantes da família a questão pra você e pra todos que estão vendo o vídeo é a família precisa entender que não existe apenas um responsável na família a pessoa que faz tudo sozinha não a família é um grupo e sendo um grupo ela precisa ser concisa ela precisa estar todos trabalhando em prol de um bem comum e quando todos não trabalham em prol de um bem comum a família começa a se deteriorar ou vai muito mal das pernas então assim se eu entendi a sua pergunta você precisa pegar essa pessoa acomodada e começar a dar responsabilidades pra ela pontuar ela e falar olha todos aqui dentro tem um papel o meu papel de mãe é fazer isso o papel do seu pai é fazer aquilo o papel do seu irmão é fazer aquilo e você tem o seu papel precisamos da sua ajuda chama ele pra responsabilidade de ajudar de crescer juntos né então dê responsabilidades e ao mesmo tempo dê as responsabilidades dê os benefícios porque normalmente um acomodado só quer saber dos benefícios tá bom então eu acredito que se eu entendi a sua dúvida era exatamente isso que você precisa fazer dar responsabilidades pra essa pessoa parar de ser acomodada ela só é acomodada porque você está permitindo tá bom Alice vamos lá vamos continuar aqui com as perguntas eu tô seguindo na mesma linha família independente químico depois eu vou pra outras perguntas tá bom vamos lá a Célia está fazendo uma pergunta que é bem básica da família em relação ao seu dependente químico é uma pergunta simples mas muito complexa no sentido de o que fazer tá então a Célia nos pergunta como ajudar o seu familiar a perceber que precisa de ajuda essa é uma pergunta crucial é uma pergunta difícil de ser respondida tá mas eu vou fazer aqui a a colocação e a experiência que eu tenho sobre esse tema infelizmente ou felizmente pra você Célia e pra todos que estão assistindo é assim a pessoa só muda por ela mesma quando ela se conscientiza por ela mesma que ela precisa mudar isso é muito é uma constatação muito triste mas infelizmente é a única coisa que vai funcionar pro dependente químico qualquer um que seja pra qualquer comportamento do ser humano do ser humano a pessoa só vai mudar o comportamento que ela tem quando ela mesmo se conscientizar que aquele comportamento que ela está tendo está prejudicando a ela mesma então por exemplo no meu caso eu fumei por 26 anos praticamente uma vida e graças a Deus já fazem 7 anos que eu parei de fumar mas por mais que eu sabia que fumar matava estragava a pele causava câncer e eu não parava e como é que eu parei eu parei quando eu me conscientizei quando eu tive um start dentro de mim que mexeu comigo e eu falei eu preciso parar e foi nesse dia que eu parei busquei ajuda e é isso que vai acontecer com o familiar que você está dizendo que precisa de ajuda o que a gente pode fazer para esse familiar é tentar mostrar para ele olha só uma dica para todas as pessoas é pegar o comportamento do familiar e associar aos maus que esse comportamento vem trazendo então uma conversa interessante que eu sugiro seria chegar para o familiar e falar fulano você está vendo aquilo que você fez aquilo que você fez teve essa e essa e essa consequência você acha que você está certo fulano o que você está fazendo está tendo essa e essa e essa consequência você está vendo o que você está fazendo uma das coisas que eu aconselho muito as pessoas é tirar uma foto da pessoa talvez ela no uso na dependência porque provavelmente hoje ela vai estar teoricamente pior do que ela estava antes então você pega essa foto hoje talvez um exemplo ela está super magra e há um tempo atrás ela estava bonita vistosa uma pele bacana e você fala essa é você hoje essa é você ontem você está vendo o que você está fazendo com a sua vida então o que eu acho que a família pode fazer os amigos é tentar conscientizar a pessoa vinculando os atos que ela pratica com os resultados que ela está provocando eu acredito que essa a princípio é a melhor maneira pode funcionar pode não funcionar mas a pessoa só vai buscar ajuda quando ela entender que aquilo está fazendo mal principalmente para ela tá bom essa é a mesma pergunta que a Suelen faz para a gente que é como ajudar o seu familiar se conscientizar admitir e aceitar que precisa fazer frequência nos grupos de recuperação sem imposição então Suelen praticamente é isso que eu estou querendo dizer aqui se o seu familiar precisa ir no grupo ele tem que se conscientizar que o grupo é importante para a recuperação dele ele não pode ir no grupo porque ele é obrigado porque ele tem que cumprir não ele tem que ir de coração aberto porque quando o dependente químico aceita que ele entrou em recuperação ele precisa ir no grupo eu posso até dizer para você que o sucesso da recuperação ela está vinculada em mais de 80% dos casos a pessoa ir ou não num grupo de ajuda então por exemplo eu tenho aqui eu tenho aqui o livro dos narcóticos anônimos então quando esse é um livro que o dependente químico ele usa como se fosse uma bíblia ele usa como se fosse o apoio que ele vai ter nessa sequência de recuperação então ele precisa entender isso ele precisa entender que é como se fosse parte do remédio que ele precisa tomar dizem que aquela famosa 90 reuniões 90 dias 90 reuniões que é o que se prega nos grupos de ajuda para o dependente químico ele precisa comprar essa ideia porque é no grupo que ele vai conseguir ter apoio que ele vai conseguir ter ser amparado tá algumas vezes que eu já vi acontecendo é o dependente químico que está em recuperação ele acaba indo num grupo e ele acaba não se identificando com aquele grupo é natural a gente não se identifica muitas vezes nem com os grupos de Maranon nem com Amor Exigente mas a questão é não existe apenas um grupo se ele não se adaptou com aquele grupo ele busca um outro grupo mas com a mesma filosofia então é tentar fazê-lo entender que ir a um grupo é parte do tratamento é parte do remédio que ele precisa tomar tá é interessante ficar em cima acompanhar levar ele ou leva ou traz ou leve e traz mas olha filho estamos juntos eu vou com você entendeu participar das reuniões abertas que o NA faz fala olha eu estou indo também isso ajuda também bastante tá bom Sueli vamos continuar aqui com as perguntas a Irene aqui mandando uma boa tarde uma boa tarde bom dia e boa noite para você Irene pessoas simpáticas que participam lá do nosso grupo tá vamos ver aqui mais uma dúvida a respeito de família e comportamento do dependente químico bom nós aqui é essa parte de família e dependente químico a gente as perguntas foram essas agora eu vou entrar em outra outra linha de raciocínio de perguntas então o que eu vou fazer para o vídeo não ficar bastante cansativo para você estar podendo acompanhar todas as respostas eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo espero contar com a a sua participação no próximo vídeo então venha comigo na parte 2 das nossas perguntas e respostas sobre família e dependência química até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.